Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pelica, camurça, verniz, cromo, tudo para melhor satisfazer você, nosso querido cliente! Ei, cliente, senhor, aproveite, pode pedir o que quiser, estamos aqui para melhor servi-lo. Ô, Taneva, você está dormindo? Não, patroa, eu estava ali, é, olhando as... O cliente está com pressa? Ah, sim, verdade, boa tarde, senhor, boa tarde, como tem passado, a sua disposição, nosso estoque é bastante variado, se bem que o tempo está meio fechado, não é tão tempo de chuva, né? Não enrole, o cliente está com pressa. O senhor, vamos lá, o senhor quer sapato esporte ou social, hein? Esporte! Esporte? Vamos ver se temos, só um instantinho. Perguntou a cor que o cliente deseja? Perdão, que cabeça minha, o senhor quer preto ou maro? Preto! Preto, vou trazer, só um instantinho, senhor, já volto. E dá bom o número que o cliente calça? Perdão, o senhor calça que número, só para... 43! 43, eu vou trazer, só um instantinho. E a sola? Perguntou da maldita sola? O senhor quer sola de couro ou de borracha? Tanto faz! Eu vou trazer, só um instantinho, só um instantinho. Olha aqui, senhor, achei que maravilha, hein? Vamos experimentar, olha só. Ah, maravilha, hein? Esse parque... Aqui, vamos experimentar, vamos experimentar. Cuidado para não ferir o pé do cliente. Pronto, o que o senhor achou, hein? Macio, confortável, né? Cobre como uma luva. E por esse preço, o senhor não encontra em lugar nenhum na cidade. Mas esse está muito caro. Caro? Mas está de graça, meu senhor, está de graça. Corra! O cliente quer sapato de mais de conta. Mas em conta que esse, patroa, onde, pelo amor de Deus? Você é um inútil. Mostre um par de crocs, profeguês. Não vê que tem tempo é chato? Senhor, já sei, você vai gostar dessa sugestão. O senhor vai gostar de um par de crocs. O que o senhor acha? Só palhaços? Os caras usam crocs. Não, não, mas é... Mas crocs é uma beleza, não esfora, não dá calos. Então compra uma coisa para a sua mulher. Você não pode ir embora sem conhecer nosso estólico, senhor. Não. É um absurdo. Deixou o cliente sair com as mãos se mandando. Eu tentei, eu me esforcei, eu juro. Você é um cretino. Um burro. Um canalha. Vai pôr o uniforme de faxina outra vez. Limpa a bosta. Rebaixado. Tira a gravata. Ah, não. A gravata não. A senhora não pode fazer isso. Cuidado, comunista. Cuidado. Olha o artigo 142. Meu Deus, ainda mais com essa onda de anarquia, de rebelião. Eu te enquadro, tá ok? Só porque o cliente não quis crocs? O bom vendedor tem que saber persuadir, ter fé, convencer, iludir. Mas acontece que o cliente disse que só um palhaço usa crocs. Eu não. Eu prefiro ver os meus pés sangrando. E por que se queixa, então? Ah, eu tenho os meus motivos. Eu tenho os meus pés sangrando.